Eu moro aqui em Nova Leite, tenho mais de 20 anos aqui, eu pegava água lá na casa de uma vizinha minha que era de poço. É muito triste abrir a torneira, não tem um pingo d'água. Histórias como a de Dona Maria estão mudando com o programa Água Pra Gente. A Zona Leste e parte da Zona Norte já estão com água 24 horas por dia. Eu posso dizer que hoje eu tenho água com fartura na minha casa, agora é água pra todo lado. Água Pra Gente, uma ação da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas.